E o seu trabalho como policial militar, cara, você fica no escritório ou você vai pra linha de frente mesmo? Como é que funciona? Eu, quando eu comecei na polícia, né, é o normal, a gente fica na rua e tal, é o excessividade, é ficar aparecendo na rua. E aí, mas eu sempre fudi de, pô, vagabundo pra mim tem que se fuder, meu irmão. Tanto nas apostas quanto em qualquer lugar, vagabundo tem que se fuder. Porque, é, eu queria isso pra especializada, é, aí no Espírito Santo tinha o GAO, né, que eles chamavam de GAL. Era especializada do meu município, que eu sou de Cariacica, e eu sempre, eu vi aqueles caras, pô, colete preto, vi os caras, chegava, a gente ia pra ocorrência, a gente tinha umas ocorrências mais cabeludo, pô, ah, não sei quantos caras armados, o GAO tá prosseguindo. Pô, você fala, caralho, o GAO tá indo lá. E eles rodavam o município todo, a gente tinha uma área determinada pra rodar, né. Falei, caralho, o GAO tá indo lá, véi. Aí, de madrugada, ah, não sei o que, fechar a baile funk, o GAO tá prosseguindo. Meu irmão, falei, caralho, os caras tão em tudo, véi. E eu gostava disso, né, eu achava massa. Aí foi até onde eu me vantarei pra ir pro GAO, aí eu consegui entrar, fiz o estágio de 40 dias, mais o curso de 5 dias do apoio operacional. Aí eu me efetivei como membro do GAO. Cara, depois disso aí, parecia, foi a melhor época minha dentro da polícia, que parecia que... Teve de eu estar passando mal, meu irmão. Falei, ah, vou testar do cacete, vou pra rua, trabalhar e... Trabalhar com prazer, né. É, pau dentro, meu irmão. Ia pra cima mesmo, cara, ladrão, a pior espécie que tem, pra mim, é ladrão. Só rouba de quem não tem, só rouba de quem tem necessidade. Eu já atendi todas as ocorrências e pensagens, qualquer coisa. Todos os tipos, referente a mulher, a criança, homicídio, suicídio, tudo. Cara, mas... Pra mim, fuder ladrão é a melhor coisa que tem. Porque o cara que ele tira o tempo dele pra atrapalhar a vida de outra pessoa, que tá tentando ter alguma coisa, meu irmão, pra mim esse cara tem que se fuder demais, velho. Então, eu não tenho dó nenhuma, tá ligado? E o pior é que eles cometem uns crimes, cometem lá e depois voltam a fazer, né, quando sofrem uma pena. É, porque, tipo assim, tem cara que eu já aprendi três vezes no tráfico, eu chamava até pelo nome, eu falava, é, fulano de tal, pô, sai de novo aí, não sei o que. Aí eu abordava ele, o cara tava com 30 burros de maconha, 20 pinos, mais não sei o que. Aí, tipo assim, você prende o cara, leva o cara preso, você fica no DPJ duas, três horas, quatro horas, cinco horas. Aí você sai, no outro dia você vai trabalhar, o cara tá lá no mesmo ponto. Entendeu? Acontecei, acontece direto, pô. Tudo quanto é lugar do Brasil, infelizmente isso acontece, entendeu? Sim, e no confronto, assim, cara, os caras não têm treinamento, né, vocês têm. Os caras respeitam, correm, se escondem ou vão pra cima. Cara, isso aí vai muito do Estado, né, e ótimo assim, o Rio de Janeiro tem uma realidade totalmente diferente. Sim. São Paulo aqui tem uma realidade diferente. No Espírito Santo, querendo ou não, eles respeitam muito ainda a polícia nesse quesito, né, de... Acontece de ter trocateiro, acontece. Acontece que, querendo ou não, vai passando tempo, eles vão vendo que vai passando mal na cabeça, que não vai dando em nada, eles vão ficando mais abusados. Mas é nessa relação, assim, lá que ainda assim eles respeitam muita gente. Igual a questão que acontece é disparar, eles disparam correndo, olha pra trás, aperta o gatilho, meu irmão. Eles estão nem aí pra onde vai. Sim. E só quer o destito de fugir. E por isso que acontecem as balas perdidas, né. É, acontece muito de bala perdida, acontece... Então, você viu a ação da polícia, você tem que olhar todo o contexto, como é que foi. Ah, como o cara foi baleado, pô, meu irmão. O cara, ah, vagabundo, mas foi baleado nas costas. Policial tá errado, não, mas por que ele foi baleado nas costas? O que aconteceu? Ele tava armado, ele correu. Na arma dele tá lá, tem o... Vamos botar que ele tá com revólver. Seis munições, três munição deflagrada, que teoricamente ele atirou, e uma munição picotada, que ele tentou atirar, só que a munição, o projétil não saiu. Sim. O cara é típico do ladrão, do cara que tá armado, se ele for tentar correr de você, ele vai botar a mão pra trás, ele não vai nem olhar pra você. Mas ele vai botar a mão pra trás na sua direção pra atirar, pra ver se você para. Sim. E pra ele conseguir fugir, entendeu? É meio tenso, né. Teve algum episódio meio complicado que você chegou a passar, cara? Já, ixi, já caí dentro de vala pra correr atrás de vagabundo. Já, cara, muita coisa. Já, troca de tiro, o cara, ixi, de eu ir atrás do cara no beco, botar a cara, o cara disparar, entendeu? Já aconteceu muita coisa. E mesmo que você ganhe muita grana no CS, você pensa em algum dia em largar? Então, cara, uma... Tem um planejamento futuro, assim? Eu sempre gostei muito da polícia, mas aí tem que chegar uma hora que você tem que botar... Pesar, né, as coisas. Tem que pesar na balança, né. Tipo assim, eu não... Quando eu tô trabalhando na polícia, eu não faço nada além de ser policial. Eu... Profissionalismo, faço meu serviço, vou atender minhas ocorrências. Não deixo nada... Uma coisa interferir na outra, né. E igual... Aí você vai pegar... Pô, a questão que tá chegando aí agora pra nós que somos do meio mais profissional, tal, a questão da regulamentação. Das apostas. Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Eu não sei se... Se vai ser positivo, se vai ser negativo. Qual a porcentagem de negatividade que isso vai ser? Como que vai ser a questão de... De regulamentação de imposto, dessas coisas tudo? Se vai ficar viável ou não, né? Se vai ficar viável, continuar apostando. Se eles vão tirar o dinheiro, o imposto, diretamente da aposta, quantos por cento vai ser? Porque aí vai ter apostas que você vai pegar... Vamos supor, se eles pegarem 20%, não vai compensar você pegar apostas abaixo de 1,80. Abaixo de 2, entendeu? Porque você já vai estar perdendo dinheiro. Então você tem que botar isso tudo na balança. Eu vou continuar sendo lucrativo? Eu não posso garantir isso. Eu não posso garantir que eu vou continuar sendo lucrativo amanhã, que pode mudar o cenário inteiro, entendeu? Então, como eu tenho uma estabilidade em um serviço... Do meu serviço, eu continuo exercendo ele. Eu não deixo uma coisa atrapalhar a outra. E eu tô conseguindo levar. Não tenho porquê. Eu não vejo porquê de eu sair agora. antes de eu ter a plena certeza, entendeu? Sim. Porque pode acontecer... Ah, mudou o presidente. Acabou a questão de aposta esportiva. Isso aí não é certo. O cassino não vai ter, não vai ter nada. Acabou. Ih, vai operar o quê? VPN, vai correr pra onde, entendeu? Aí nesse meio termo... Pô, sai do meu emprego que era garantido. Vou tirar dinheiro da onde? Vou ficar gastando na banca. Quando voltar, se voltar, já não vou ter banca. Entendeu? Tem que botar tudo na balança, entendeu? É meio complicado mesmo. É um cenário obscuro, né? Que nós temos pela frente aí, imensa regulamentação. E tem que acontecer esse ano, só que a gente não vê expectativa. Exatamente. Tem eleição, mas talvez no final do ano teremos aí uma regulamentação. Espero que seja positiva. no que depender aí da gente pra poder correr atrás, a gente tem que fazer por onde pra continuar tendo essa atividade, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, é uma atividade que gera emprego, vai gerar renda e movimenta a economia. Ah, mas, pô, tem muita gente que tem preconceito com as apostas. Igual eu. Eu não falo pra todo mundo que eu faço aposta. Até parente meu tem preconceito. Mas, querendo ou não, não é hobby. Você tá ali dedicando... Tudo que você dedica seu tempo é trabalho, cara. É dedicação, é sinônimo de trabalho. Ah, eu tô me dedicando aqui pra pintar uma parede. Você tá trabalhando. Então, se você faz aquilo ali com foco, você tem que continuar, entendeu? Você não pode abrir mão e largar tudo, entendeu? Com certeza. Foco em responsabilidade, né?